Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. É fã das nossas histórias? Clica aí na playlist, no box de informação, que você vai assistir todas as histórias que a gente já teve aqui no canal. Bom, bora lá a história de hoje. Já deixa aquele joinha, porque o joinha YouTube entende que vocês gostam, vai recomendar para outras pessoas e outras pessoas vão vir aqui mandar a história delas também. Bom, Dani, tudo bom? Gostaria muito de contar uma parte da minha vida. E o título que eu quero é esse mesmo que tá aí. Ela colocou, sogra apaixonada pelo próprio filho. Bom, em 2017, eu havia se transferida para trabalhar numa agência bancária, pois eu trabalhava num departamento fechado de um banco, desde 2002. Mas a localização desse departamento era muito distante, motivo pelo qual eu solicitei transferência para trabalhar numa agência bancária. Nesse período, eu era noiva de Flávio, ocasião que já estávamos de data marcada para o casamento. Inclusive, já estávamos até morando junto, algumas vezes no nosso apartamento, que foi comprado para o nosso casamento e já estava sendo mobiliado. Esse apartamento era muito próximo à agência bancária que eu trabalhava. Era uma história meio feliz, sabe? Porque eu havia saído de um relacionamento anterior conturbado e eu estava tentando uma nova vida com o Flávio, que conheci através de uma amiga e decidi tocar minha vida adiante. Muito embora eu passasse todos os dias no meu antigo namorado. Vou chamar ele de Alcides. Eu pensasse, passasse, estou doida. Então, ela pensava em ir no Alcides, mesmo estando já com o Flávio. Eu era apaixonada por Alcides. Eu conheci ele na faculdade. Acabei me apaixonando loucamente. Porém, depois de anos, descobri que ele era noivo. Assim, decidi mudar minha vida e iniciei meu namoro com o Flávio, onde fiz um esforço enorme no início para ter uma vida nova. Bom, compramos o apartamento, mobiliamos e minha intenção de Flávio era se casar. Bom, vamos ao primeiro dia de trabalho na agência. Cheguei nessa agência bancária, fui me apresentar a todos. e eles também se apresentaram. Na ocasião, entrei numa sala e Carlos me disse Meu Deus, a mulher da minha vida. Confesso que levei um susto, mas os dias passaram e eu relaxei. Porém, Carlos não saía do meu pé. Me cortejava. Inclusive, ele sabia que eu estava noiva e que eu iria me casar. Carlos me infernizou muito. Forçava encontros casuais na agência. Pois, ia em um local e lá estava ele, me cercando. Até que um dia, depois de tantos pedidos, resolvi passar meu número de telefone. Não. Não. É o caminhão. Gente, para. Bom, o caminhão passou, gente, e era para mim mesmo. Sim, era para o negócio da Amazon que eu comprei. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, continuando nossa história. Espera aí. Então, a Alice resolveu passar o número de telefone dela. Ai, Alice, tem B.O. aí, posto. Meu Deus, a partir daquele dia, Carlos me ligava todos os dias. Conversávamos muito e eu já não gostava tanto de Flávia, sim. Porém, eu respeitava e tinha certeza que iria casar com ele. Porém, Carlos não me deixava em paz. Me chamava para sair todos os dias. Me esperava no estacionamento do trabalho. Meu Deus. E como eu já não gostava de Flávia o suficiente, eu chorava com saudades do meu ex, do tal do Alcides. E agora eu estava ali. Noiva de Carlos com... Com... Não. Noiva de... Ai, meu Deus. Qual o nome do noivo dela, gente? Noiva de Flávio. Apaixonada por Alcides. E lá com Carlos investindo. Amiga, você está me parecendo aquele tipo de mulher que você gosta de ter atenção de todos os homens. Porque eu já fui assim. Bom, vamos lá. É... Então, ela acabava chorando, com saudades do Alcides. É difícil você ficar com uma pessoa gostando de outra, né? Mesmo que talvez Alcides não prestasse. Mas você ficar com uma pessoa e com o pensamento em outra, opa, você vai chorar, né? Daquela frustração, né? Então, vamos lá. Hoje, Dani, eu dou até risada. Mas era difícil, pois eu amava meu ex. Eu não gostava do meu noivo. E o Flávio, o noivo atual dela, ela disse que ele deixava muito a desejar na cama. Não beijava bem. Mas eu tinha raiva do Alcides. Então, pra me vingar, eu fiquei noiva de Flávio. E acabei conhecendo o Carlos, que não me deixava em paz. Vale ressaltar que avisei a Carlos sobre um noivado e que eu pretendia me casar. Ele me convenceu e saímos. Eu relutei, pois estava com tudo isso, apesar de tudo isso, eu ainda estudando pra tirar minha carteira da OB. Então, eu ficava o tempo todo em casa, estudando, fazia cursinhos. Quase não tinha tempo nem pro meu noivo, quem dirá pra Carlos. Mas não foi o suficiente pra Carlos. Ele começou a me cercar de todas as formas. E sempre pedindo uma chance. Eu falei, Carlos, eu vou me casar. Eu não quero. Mas mesmo assim, ele não sossegou. E então disse, beleza, vamos sair escondido. Porém, eu não vou largar o Flávio. Mas Flávio era tão bonzinho, gente, que eu havia decidido ser infeliz para fazê-lo feliz. Ixi, Maria. Pior besteira da minha vida, né? Sai com o Carlos. O único lugar que a gente poderia ir sem ninguém nos visse seria o motel. Então, fomos pro motel. Gente, eu adorei. Aliás, no início ficamos conversando. Até que a mãe dele ligou e ele disse que estava no shopping. Achei até estranho. Aí, rolou um sexo maravilhoso. Gozei várias vezes. E, conclusão, saímos várias vezes e fiquei bem viciada nele. Comecei a pensar bem menos em Alcides. E muito menos em Flávio. Então, o Carlos pediu que eu me separasse de Flávio. Mas era complicado acabar com aquele relacionamento. A gente tinha comprado um apartamento juntos. Tinha nossas famílias preparando nossa festa de casamento. Dani do céu, eu nem sei como, mas eu acabei com tudo. Foi muito difícil. Recebi críticas. Minha família ficou com raiva. Olha, eu lutei com todos. Vendemos o apartamento. Vendemos as coisas. E eu sei que eu destruí, Flávio. Bom, meu namoro com o Carlos ficou sério. Ele me levou na casa dele. Me apresentou para a família. No início, me assustei, pois achei a mãe dele muito possessiva. Mas, no início, tudo é bom. Comecei a passar mais tempo na casa dele do que na minha. Dormia lá, almoçava lá, viajava com eles. Vivia mais lá. Deixei minha família de lado, pois eles também não me perdoaram do que eu fiz com o Flávio. Com o passar dos tempos, eu comecei a me incomodar com a mãe dele. Ela se metia em tudo. Ela queria sair conosco. Nos dias dos namorados, tínhamos que ficar com ela também. Era um inferno. Fazia contendas, fazia fofocas entre eu e minha cunhada. Meu, era uma demônia. Ela me obrigava a passá-la todo dia e me fazia de empregada. Pois, na ocasião, ela tinha uma situação financeira acima da minha. E, assim, ela conseguia me humilhar. Eles moravam num condomínio fechado, tinham carros importados, viajavam para os Estados Unidos, França e muitos outros países. Meus pais eram pessoas simples. Na época, a gente morava na periferia. Casa simples, porém limpa. Eu percebia que ela não queria meu relacionamento com Carlos. Aí, fazia de tudo para que a gente acabasse. Ela não me dava paz, se metia em tudo. Eu tinha meu carro e ela me fazia de escrava. Me obrigava a levá-los nos locais, sendo que ela tinha carro também. Eu e Carlos não tínhamos privacidade. O pior era que eu estava apaixonada por Carlos. Eu já nem pensava mais em Alcides. Porém, eu sofria muito. Eu vivia chorando, pois Carlos sempre ficava ao lado da mãe dele. Nos finais de semana, tínhamos que sair com ela. Ela não dava paz, nem um tempinho para nós. Daí, era um horror esse relacionamento. Eu perguntava para Carlos e... Quando a gente ia se casar, ele me enrolava. Eu falava, Carlos, você me tirou de um casamento, me prometendo mil coisas. E ele ria. Daí, como se não bastasse, a sogra ainda ficava falando das ex de Carlos. Que tinha uma reis, que era rica, dona de mercado, que ela amava. Ficava chamando essa mulher na casa deles. Meu, eu tinha ódio dela. Nisso se passaram três anos desse infernal namoro. E eu quase enlouquecendo. Aí, do nada, Carlos foi demitido do banco. E depois de um tempo, o pai dele foi transferido para o Nordeste, Recife. A maluca queria que eu mudasse para Recife de qualquer jeito. Me obrigou a pedir transferência, pois o filho dela iria com eles. Mas, eu não me aguentei. Onde, um dia, estava na casa dela. E ela começou a falar que eu tinha que ir para o Nordeste, pois o filho dela, assim, iria. Porém, eu estava querendo mesmo que ela fosse, pois assim eu ficaria livre dessa mulher. A maluca começou a buzidar na minha cabeça. Dani, ela estava na pia, acho que lavando uma taça. Eu estava atrás da mesa, em pé, e comecei a falar umas verdades para ela. Falei que ninguém aguentava ela, que ela era uma louca, e que ela achava que o mundo girava ao redor dela. Aí, eu disse, eu não vou para Recife coisa nenhuma, mas que você vá, pois assim vamos ter paz. Daí, naquele dia, ela jogou aquela taça em mim. Quase pegou em mim, e eu mandei ela para aquele lugar. Ela me expulsou da casa, e eu quebrei umas coisas, nem lembro o que era. E eu disse, estou indo embora com muito orgulho, pois não quero mais conviver com você. Bati as portas, entrei no meu carro, liguei para o Carlos chorando, e contei tudo. Resumindo, Carlos não me atendeu mais. Ele só foi me ligar quando estava sozinho em casa, depois de meses, pois o pai e a demônia estavam viajando. Nesse tempo, eu sofri muito. Eu tive crise do pânico, tomei rivotril. Meu, que fase? Aí, um belo dia, ela me ligou e pediu para eu ir até a casa deles. Ele me ligou, né? Eu já estava melhor, já estava saindo, conhecendo outras pessoas. Porém, ele me ligou e a besta que foi, pois a mãe dele não estava. Nossa, foi maravilhoso. Ficamos juntos, dormimos a semana inteira juntos, até que a mamãezinha dele voltou, e ele sumiu novamente e não me atendia. Resumo da ópera. Ela me humilha muito por eu não ter o dinheiro igual a eles. Na época, eu tinha vontade de ter uma bolsa da Corello, que era moda na minha cidade. Ela tinha umas dez. Ela jogava fora, mas não me dava nenhum. Aí, Dani, eles foram embora para Recife. Eu sofri muito. Lembra do Alcides? Então, depois de cinco anos, fui atrás de Alcides para conversar um pouco, pois eu não conseguia me apegar a ninguém nesse tempo. Alcides trabalhava no setor público, que era fácil localizar. Então, liguei, eles localizaram, e eu descobri onde Alcides estava. Ele ficou surpreso e assustado. Perguntei sobre a vida dele, ele falou que tinha terminado um relacionamento, mas que estava namorando. Eu disse ok. Eu ainda estava no banco, e fui escalada para trabalhar num projeto num outro estado, no Nordeste. Acabei indo, fiquei seis meses lá. Nesse período, eu conversava com Alcides quase todos os dias. Quando eu voltava para São Paulo, ele me buscava no aeroporto, a gente conversava. Porém, Alcides estava namorando. Acabamos saindo, e depois disso, ele terminou com a moça e decidimos morar juntos. Na ocasião, ele e eu já estávamos tranquilos na vida. Ele já exerceu o importante e respeitável cargo público, e eu já era uma advogada atuante. Resolvemos morar juntos, e estamos juntos até hoje. Faz dez anos, temos um lindo filho. Hoje eu tenho tudo o que quero, um monte de bolsas. Compro o que quero, moramos num condomínio, temos carros bons, vida tranquila, e toda humilhação que um dia eu passei, eu reverti em bênçãos. Temos o suficiente para viver bem, temos casas de aluguel, podemos fazer o que a gente quer. E aquela sogra maluca, eu só tenho a agradecer, pois o tanto que ela me humilhou, me deu forças para eu crescer na vida. Bom, quanto a Flávio, se casou, tem um filho e trabalha na aeronáutica. Carlos continua morando com os pais, não tem ninguém porque mãe não deixa. Não tem filhos e vive de aparência, mas no fundo deve ser um ser infeliz. Essa é a história de Alice de hoje. Alice, olha, eu acho que você aqui, teve uma... Cheguei a falar que eu achava que você queria a atenção de todo mundo, né? Porque eu já tive época, gente, de eu ficar com a pessoa que eu não gostava, da pessoa que eu gostava estar longe, aparecer uma terceira pessoa, tipo, eu completamente perdida, isso mais época de adolescência, né? Completamente perdida na vida e no final eu queria que todo mundo me desse atenção. O que eu precisava era ter a atenção de todo mundo. Eu não queria não ter a atenção das pessoas, né? Bom, eu acho que com o Flávio você fez certo. Porque se você não gostava do cara, você ficar com o cara só porque o cara é bonzinho, isso aí não vai te fazer feliz. E, consequentemente, vai trazer infelicidade pra ele. Porque se você tá num relacionamento que a pessoa não tá feliz, né? Você vai sentir isso que ninguém é burro. Então é triste, né? Porque às vezes o cara é super gente boa, tudo. Mas se você não tá feliz do lado dele, então pra que você vai ficar com ele, né? Quanto ao CIDS, ao CIDS, né? Que bom, que deu certo, né? Que vocês se reencontraram e acabaram ficando juntos. Tem aquelas pessoas que marcam a vida da gente. Nem sempre dá certo quando a gente volta, anos depois. Mas que bom que com vocês foi diferente. Talvez os dois amadureceram e quando se encontraram, a coisa ficou melhor. Agora, quanto a Carlos aí, que é o filhinho da mamãe, gente, acontece, né? Tem aquele tipo de mãe que é muito apegada ao filho e não deixa o filho respirar. Eu acho assim, que também, eu acho que tudo tem que ter um balance na vida. Eu sou muito apegada aos meus filhos. Claro que eu quero saber com quem eles andam, com quem eles estão se relacionando. Tudo isso eu quero saber, gente. Eu sou mãe, né? E você é mãe também. Quando seu filho estiver maior, eu tenho certeza que você vai querer saber. Agora, uma coisa é você ser mãe, ensinar, proteger. Tipo, se eu ver minha filha num relacionamento abusivo, óbvio que eu não vou querer que ela esteja nesse relacionamento e eu vou fazer de tudo pra que ela se afaste. A mesma coisa é meu filho, porque existem mulheres abusivas também, né? Agora, eu acho que assim, tudo tem que ter um meio termo. A gente tem que saber também, né? Até onde você vai interferir. Até porque a pessoa tem que ter as experiências dela, tem que passar pelas experiências dela. Mas pelo que você disse aqui, realmente ela deveria ser aquela mãe, assim, que fica em cima. Ao mesmo tempo, talvez ele até goste disso, né? Ou então ele não seja um cara de tanta opinião. Porque eu acho que se ele fosse um cara com um pouco mais de opinião, um pouco mais de saber o que ele realmente quer pra ele, né? Ele já teria percebido o que a mãe dele faz. Então, eu acho assim, que ela deve ser realmente aquela coisa sufocante. Eu tive um ex, né? Quem me acompanha desde Londres sabe do Max. A mãe dele ficou viúva. E eles eram muito próximos, muito próximos. Ela morava na Rússia e a gente em Londres. Então, assim, gente, na época, se vocês olharem aí no YouTube, sei lá, vídeos aí, talvez de 2012, 13, vocês vão achar alguns vídeos que eu falo bastante dela. Porque ela me sufocou, gente. Sério. Ela era gente boa, tudo, mas ela me sufocou. Porque ela era muito ligada ao Max. E isso atrapalhava muito a minha relação. Atrapalhava como? Por exemplo, ela vinha da Rússia pra passar férias em Londres. As férias dela eram de seis meses. Então, assim, ela não tentava falar inglês, eu não falava russo, né? Então, pra ela conversar comigo ou não, ela nem tava aí. Então, acabava que, claro, o Max, né? Tinha que conversar com ela em russo. Então, acabavam me excluindo da história. Eu notei que depois que ela começou a ir lá pra casa, a gente começou a se distanciar bastante. Uma vez, até quando a gente se separou. Isso eu tô falando pra vocês, tá, gente? Porque eu já conversei muito isso com ele, mesmo depois do nosso término. Né? Que eu venho aqui depois e eu... Não. Aí eu tô falando, foi a situação que eu passei, né? Era tudo ótimo até ela ficar viúva e começar a realmente se aproximar muito do Max. Claro, ele tinha que dar essa atenção. É mãe dele. Mas, eu acho que ela transferia também toda aquela carência dela. Porque na Rússia, as mulheres também, pelo menos da idade dela, não tô falando as mais novas, tá? São muito dependentes de homem. Ela era muito dependente do marido. Tudo eles faziam juntos. Era aquele casal, sabe? Que tudo fazia junto. Tudo... Ela não ia nem no mercado sozinha. Então, ela acabou transferindo tudo isso pro Max. Já que o outro irmão dele também morava fora e não dava muita confiança pra ela. Então, ela atrapalhou muito o meu relacionamento. E... Até quando a gente terminou, uma vez ele até veio me contar que ela falava Ah, mas você vai ficar com a Dani? Ela não quer ter filhos. Você não tem filhos, né? Aliás, o Max tem um filho de um outro casamento. Quando a gente se conheceu, o filho dele era bebê. Mas, ah, ela não quer ter filhos. Ela já... Então, assim, ela jogava essas coisas, né? Que o Max depois me contou no meio da nossa relação. Tipo, que eu falava que eu não queria ter filhos porque eu já tinha meus filhos. E eu não sei que forma ela usava isso, mas ela falava Ah, ela não quer ter filhos. Você vai ficar com essa mulher. Você tem que construir uma família. Então, assim, muitas coisas realmente ela... Sei lá, conversava com ele ou botava na cabeça dele, mas o eleva, né? A gente ficou o tempo que tinha que ficar. Foram sete anos. Realmente, eu acho que não querendo botar a culpa do fim da minha relação na mãe dele, nunca. Porque eu também já não estava feliz. Mas muita coisa que aconteceu na minha relação foi sim desgastou por causa da mãe dele. Ele é ainda muito apegado à mãe dele. Muitas vezes a gente se fala no telefone e ela está sempre lá do lado dele. Mas ele gosta também dessa relação com a mãe. Então, que eles sejam felizes assim, né? Tanto que depois que a gente terminou ele acabou não dando certo. Ele mesmo me falou Nossa, acabou não dando certo com ninguém. eu acho que a mãe sufoca um pouco. E eu tento ser esse tipo de mãe que não seja assim, sabe? Apesar de eu ter um amor incondicional pelos meus filhos, eu lidar muito com questões de relacionamento, eu tento sempre não ficar muito no pé para eles também viverem as experiências dele. Mas, claro, a gente é mãe querendo monitorar, querendo saber com quem o seu filho está lidando, mas não sufocando. acho que tem uma grande diferença nisso. Bom, essa é a história de hoje. O que vocês acham, gente? Vocês já tiveram uma sogra assim, sufocante? A minha sogra hoje é a mãe do Marcos. Nossa, ela é um amor de pessoa. Ela se mete zero na nossa relação. Tudo bem que ela também mora no Brasil, mas a minha ex morava na Rússia, gente. Então, quando tem que se meter elas vão se meter até morando fora, né? Mas a minha sogra hoje é maravilhosa. ela acha que a gente, né? Claro, a gente convive aí. Eu e o Marcos somos um casal feliz. Claro que temos também nossas diferenças, nossas discussões, mas nada que a mãe dele sempre se meta, nada disso, sabe? Então, assim, hoje eu acho que eu tenho a sogra ideal pra mim. E eu espero ser essa sogra aí, tanto pro marido de Melina como pra esposa do Bruninho. Então, é isso, galera. Deixa aí seus... A gente já teve muita história de sogra aqui no canal, né, gente? Muita. Deixa aí seu comentário. Como é sua sogra? Me conta aí nos comentários. É aquela sogra legal? Pega no seu pé? Pega no pé do seu marido? É contra você ou é a favor de você? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.